Falafel, tabule, kebab, você já sabe de que país eu estou falando? Hoje eu quero te convidar para conhecer comigo a culinária Nassar, a nossa representante da culinária árabe. E no episódio de hoje, a gente está aqui com a Renata, representante da culinária árabe. Renata, obrigado por receber a gente aqui. Eu queria, antes da gente degustar tudo isso aí, eu queria saber quem é a Renata. Conta um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. Eu sou a Renata Nassar, eu sou descendente de família libanesa, a família do meu lado paterno, eles são do Líbano, né? E a vida inteira, assim, sempre com o lado da família do meu pai, sempre rolou a comida árabe, desde pequena, né? E eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer comida, e sempre fazia para a família, pequenos grupos de amigos, né? E algumas pessoas já sugeriram, pessoas de fora, por que você não faz para vender, né? Aí até que teve uma vez que eu fiz coalhada, que meu marido gosta muito de coalhada, ama coalhada. Só que eu acho que eu errei a mão, fiz muito. Ele falou assim, já que sobrou, eu vou levar para tomar de café da tarde na empresa. Uma pessoa chegou nele e falou assim, por que ela não faz para vender? Tira uma pessoa. Uma pessoa, depois de várias pessoas terem sugerido de fazer, eu nunca abri a cabeça, e uma pessoa falou, e ele veio falar para mim, Ah, o meu amigo lá, meu colega lá, falou, por que você não faz para vender? Aí a partir daí eu comecei a pensar na ideia, e foi no meio da pandemia, né? E como eu estava com a cabeça vazia na pandemia... Acho que todo mundo estava, né? Todo mundo estava em casa, falei, quem sabe, né? O meu marido faz parte da loja maçônica aqui de Santa Rita, e uma vez por mês tem os jantares lá, né? E eu sempre fazia comida árabe. Então, eu peguei esse grupo de amigas, fiz contato com elas, que são as esposas dos maçons. Eu tenho muito que agradecê-las, que elas foram a minha porta de entrada, né? E fiz contato com elas, falei assim, olha, eu estou fazendo qual é da Seca e Romo, se você quiser, o valor é tanto, e eu vou... Fez a sua propaganda aí. E eu fiz a minha propaganda, e eu vendi bastante coisa, assim, me surpreendi. Comecei a fazer, comecei a produzir, e esse foi a minha primeira entrega. Então, durante a pandemia, que eu fiquei em casa, né? Eu trabalhava numa autoescola, e o governo mandou fechar, por causa da pandemia. Eu passei, assim, dois meses em casa, e fui fazendo isso. Fui trabalhando, fui fazendo, fui pesquisando outras receitas. Então, isso aqui era algo de final de semana, né? Até que, em maio do ano passado, eu saí da CLT. E como é que foi essa experiência de sair da CLT e ir arriscar num ramo que... Apesar de você ter conhecimento e tal, era uma coisa... Então, durante esse tempo todo, eu fiz vários cursos de comida árabe. Não tenho só a experiência de família, tá? Em março de 2022, eu comecei a fazer um curso de gastronomia. Legal. Foi onde foi o divisor de águas. Aí, eu comecei a aprender, porque eu precisava ter um embasamento, não só saber fazer comida árabe, não é só fazer. A gente precisa ter um embasamento pra saber o que você tá produzindo, que material que você tá usando, as técnicas de tudo, né? Tanto de cocção, quanto de armazenamento, né? Então, o curso de gastronomia foi o divisor de águas. Onde eu falei, eu acho que eu quero trabalhar só com isso. Maravilha. E como é que a cidade abraçou a Renata Nassar, assim, com a culinária árabe? Ah, o boca a boca daqui é incrível, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Eu trabalho muito com o Instagram, muito com as redes sociais. Mas, assim, as pessoas gostarem, contarem pra outras pessoas. Eu levo muita comida pra entretenimento, final de semana, porque isso é a mesa árabe. A mesa árabe, ela é uma mesa farta e é uma mesa colorida. Onde o principal foco dela é as pessoas sentarem em volta da mesa e compartilharem, né? E terem aquele momento. E a comida árabe faz isso. Maravilha. Você falou de mesa colorida aí, né? Exatamente. O pessoal de casa tá podendo acompanhar aí o que a gente tem. Eu sou um leigo de comida árabe, então vou pedir pra você explicar, prato a prato, aqui, o que é cada um pra gente. Então, aqui a gente tem a coalhada seca. Essa aqui é uma coalhada pura, sem tempero, sem nada. É muito tradicional em vários países do Oriente Médio. Aqui eu preparei uma coalhada seca, já temperada com especiarias árabes. Sal, azeite, tem zata, tem um pouquinho de cardamomo aqui. Do lado de cá? Homos, pasta de grão de bico, temperada com sal, azeite, limão e tahini, que é a pasta de gergelim, que também é muito comum na cozinha do Oriente Médio. O tradicional quibe, que não tem o que falar do quibe, né? Uma cara boa, tá cheiroso. Hoje aqui na proposta dele é o assado. O tabule, que é a salada gelada e refrescante com trigo e tomate, né? Pão sírio, que não pode faltar em lugar nenhum da comida árabe, que eu acho que é o principal acompanhamento. E como é que faz pra comer tudo isso? Tem alguma combinação que é o ideal pra gente fazer? Ou a gente pode misturar tudo e comer do jeito que a gente quer? Gente, comida árabe não tem regra. Não existe regra. Então posso misturar o homos com a coalhada, com o quibe, com tudo. Aí você vai percebendo o seu paladar o que você gosta mais. Interessante. E tem um produto aqui que não tá na mesa, mas que surgiu lá no Ractal, que tá no seu cardápio também, né? Tá no meu cardápio também. Conta pra gente qual é esse produto e essa experiência que você teve. Recebi um convite da Isabelle Carly pra fazer o Prepara Gastronomia com ela, né? Como a proposta do Ractal é completamente diferente de você sentar com calma, comer e bater papo, aí veio a ideia, nossa, a gente precisa de uma comida de rápida produção, que seja de fácil preparo, que as pessoas possam comer e ir pros seus eventos, pras suas palestras, né? Aí eu comecei a estudar o shawarma, né? O lanche árabe. Consegui fazer em duas... Dois sabores, que é o de carne tradicional e o de falafel, porque a proposta vegana foi muito grande, né? No Ractal. E assim, foi um sucesso. A gente vendeu muito lanche. E chegou o momento mais esperado desse episódio, que é experimentar tudo isso aqui, né, Renata? Experimentar, degustar, né? E por onde a gente começa? A gente começa pelas pastinhas, mas vamos começar pelo pão sírio. Tá, então pega com a mão mesmo. Pega com a mão mesmo. Então vamos pegar com a mão mesmo. Você consegue pegar um pão sírio aí. Isso é normal rasgar. O que eu faço é esse tamanho de pão, vai? Ele nem é tão grande, hein? Ah, olha aqui, ocupa o prato inteiro. Rasga com as mãos mesmo. Certo. Certo. Tem problema ficar um rasgo meio torto, não, né? Não, não. Não tem regra, hein? E devolvo aqui. Não tem regra. Parte de novo. Quatro partes, né? Do jeito que achar melhor. Beleza. E agora? Então a gente vem com o homus. Tá. Que é a nossa pastinha de grão de bico. Certo? Perfeito. Quem gostar de uma coalhadinha também, misturar. Tudo bem ficar só no homus? Tudo bem ficar só no homus. Ah, então não ficar só no homus. Tem um termo que a galera usa aí, que é chuchar o pão na pasta. Ah, direto. Já vai aqui. Exatamente. A gente tá mais acostumado com isso. Chucha o pão, chucha na coalhadinha, no homus ali e come. Bora. E o quibe com as pastas cai bem também? Cai bem. É, com a coalhada, tudo. Com a coalhada, tudo. Eu vou experimentar, então. Eu acredito que o quibe, na minha opinião, pro meu paladar, ele combina mais com a coalhada pura. Sem nada. Vamos experimentar, então, tá? Mas assim, tem que ser, né? Pô, como? Tem que experimentar pra ver, né? O que a pessoa vai gostar. Vamos fazer o teste, então. Meu Deus, esse quibe tá divino, delicioso. Nossa, que delícia. Renata, nada mais justo do que eu dividir isso aqui com o pessoal de casa. Como é que faz pro pessoal te achar nas redes sociais, fazer pedidos com você? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho uma página do Instagram, onde eu faço divulgação do meu trabalho. Culinária Nassar, com dois S's. Lá tem meu contato, meu endereço, as fotos, o cardápio. Se precisar falar comigo, ali tem meu WhatsApp, né? E aqui em Santa Rita também é fácil de me achar, né? Todo mundo conhece todo mundo, então. Mas ali é o meu principal canal de comunicação. Esse episódio fica por aqui. Se você gostou, comenta e compartilha com aquele amigo que quer experimentar a comida árabe. Renata vai ficar satisfeita em atender, né, Renata? Com certeza. Se você gostou, semana que vem tem mais um país, mais um prato e novas histórias. Até lá. E aí